Eduarda, hoje a gente tá aqui no Roblox, porém viramos babás do Pou Assustador. Inclusive, ó quem tá aqui, Pou Assustador. Ah, não. Eduarda. Pra quê? Eu quero cuidar dele, não. Eduarda, olha só, recentemente você falou que precisava de dinheiro, precisava do emprego. Tá aqui, Eduarda, o seu novo trabalho, babá do Pou. Olha que coisa fofa, Eduarda. Ai, pra quê isso, Marcelo? Eu não gosto de gente assustadora assim, não, viu? Não, por enquanto ele tá tranquilo. Ó, vamos procurar aqui a cozinha, porque a nossa primeira missão é alimentar o nosso querido Pou, Eduarda. Pode ficar aí, Pou. Ei, ei, já matei o Pou, já matei o Pou. Calma aí, Pou. Eduarda. Vamos abrir a geladeira aqui, vamos? Abre aí, tem alguma maçã aí? Vê aí. Tem, tem sim, pode dar pra ele. Eu não vou encostar nele, não. Calma, tu tá com medo dele, Eduarda? Eu tô, uai. Ele é só uma bola com olho, meu Deus do céu. Tá, ó, peguei a maçã. Inclusive tem cocô aqui no canto, ó. Abre a boca, Pou! Abre a boca, Pou! Pô, meu. Ih, mas ali em cima tem a barra de comida dele. Por enquanto a gente alimentou só a metade. Queijo, suco verde. Meu Deus do céu. Sushi, sushi. Todo mundo gosta de sushi. Dá um sushi pra ele e um cachorro quente. Dá um cachorro quente, Eduarda. Comeu não, Marcelo, ele não comeu não. Ele não gosta de sushi não, louco. Agora comeu, pronto. Eduarda, agora, como ele acabou de papar, você pode verificar que ele tá sujo, né? Olha aí. Ele tá podre, podre, igual esse cocô aqui. Cadê o cocô, deixa eu ver. Licença. Tem cocô aqui no canto. Que nojo, tem como pegar o cocô? Esse é o primeiro cocô com molho que eu já vi na minha vida, mas tudo bem, né, Eduarda? Parece o Pou. É verdade. Ó, aqui o banheiro. Pode ficar aqui, meu lindo. Pode ficar. Olha o Pou, que fofinho. Vamos pegar aqui e vamos dar o banhozinho nesse Pou. Nossa senhora. Eduarda, me ajuda. Pega ele aí, porque ele não tá obedecendo. Me aliviei aqui, viu? Me cagou no banheiro do Pou? Nossa, caiu do lado errado ainda pro cocô, Marcelo. Eduarda, pega o Pou aí, pelo amor de Deus. Segura ele pra eu tentar limpar o bonito. Tô segurando, tô segurando. Lava o Pou. Acho que tem que esfregar ele também, Eduarda. Calma aí. Larga ele aqui. Tô lavando ele, tá vendo aqui, né? Ó. Isso, boa. Tá dando certo, Eduarda. Ele tá ficando limpinho. Dá uma... Joga um pouquinho de água. Tô jogando água nele aqui, viu? Olha, ele tá cheio de... Ele tá em cocô, que nojo! Tá limpo, Eduarda. Olha agora ele. Olha ele aí. Marcelo, acho que agora ele tá precisando de ir no médico. É, Eduarda, na verdade, a gente precisa dar um remédio pra ele. Vamos procurar usar esse remédio? Deixa eu colocar ele aqui no sofá. Fica... Ah... Jesus amado. Cadê, Eduarda? A gente tem que achar um tal de um remédio. Tem um armário aqui, viu? Mas tá trancado. Meu Deus, que absurdo. Tô procurando aqui na cozinha, Eduarda. Ó, mais um cocô. Marcelo, tá aqui no banheiro, Marcelo. Meu Deus. Peguei, Eduarda. É um remedinho, né, filho? Ô, Pou? Ele precisa de um remédio, às vezes. Fih, toma. Toma um remédio. Ô, meu Deus, calma aí, Pou. Ele fica rodando, porque ele é gordinho. Ele fica girando. É, agora ele quer brincar. Ele quer brincar com a bola, quer bola. Taca, Eduarda. Toma. Taca a bola nesse feio. Olha a bola. Ai, meu Deus, vai. Deixa eu tacar, deixa eu tacar um pouco. Taca você, taca você. Marcelo, esse pão é todo esquisito, viu? Pronto, Eduarda, pronto. Já brincou. Agora, depois que ele brinca, né, ele fica com sono. É hora de levar ele pra caminho. Eu também tô com sono, sabia? Não é pra tu dormir, não. Ó, vou botar ele bem aqui. O ruim é que eu não consigo colocar ele no local, porque ele é jogado. Pronto. Olha o linho dele, olha o linho dele. Já tá fechando. Tem que, ó, aqui, ó, colocar ele pra dormir. A gente tem que dormir também. Dormir também, então, Eduarda. Tu que manda. Uh, acorda. Pera, ainda não tá de dia. Tem alguém batendo na porta, Eduarda. Meu Deus do céu. Tá, tá, tá. Quem que deve ser uma hora dessa? Vamos atender. Oi, tô abrindo. Opa, calma aí. Passando pra avisar que já está disponível em todas as lojas de brinquedos do Brasil. O boneco do Marcelo da RV, sim. E a boneca da Duda, tá? Esse aqui é meu, tá? Tira. Quem é? Outro pão, meu Deus do céu. Quem é o irmão do pão? Pãozinho. O que eu não acredito? Tem dois pão aqui, Eduarda. Marcelo, o outro pão agora também tá com fome, entendeu? É, eu já tô dando aqui, ó, sanduíche natural. Frango. Frango sustenta bastante. Come uma banana, pô. Vou dar uma mão aqui, ó. Tá todo mundo com fome? Tá todo mundo com fome, Marcelo. Meu Deus do céu. Vai acabar a comida, Eduarda. Marcelo, calma aí. Alimenta um depois o outro, calma. Tô me alimentando. Meu Deus, tem que alimentar todo mundo. A barrinha tá crescendo. O Paul come muito, meu Deus do céu. Calma aí, ó, pizzazinha. Ele não quer pizza. Deixa eu ver se o outro quer. Quer pizza, meu filho? Come a pizza. O outro já comeu, já. O que? Não quer o quê? Vocês querem comer na... Comeu, comeu. Comeu. Agora, Eduarda, tá acabando a comida. Você viu que, ó, a geladeira tá vazia. Temos que comprar as coisas pro Paul. Deixa eu deixar ele aqui no sofá. Vou comprar o quê, gente? Vambora, Eduarda. Vamos comprar. Vamos lá no mercado ver o que a gente precisa. Chegamos, chegamos. Ó, o Paul tá aqui, ó. Olha, a comida tá toda aqui. Vamos guardar a comida. Guarda aí, Eduarda. Ó, calma aí. Cadê a Paulina? Só tem o Paul aqui, né? Oxi, não sei, Marcelo. A Paulina sumiu? Não, que eu saiba. Ela tá por aí, uai. Meu Deus, eu não tô achando ela. Só tô achando o Paul. Tá, deixa eu levar o Paul pra cama. Meu Deus, ele tá com cabelo de beijo. Ele tá bonito, Eduarda. A Paulina sumiu. Oxi, gente. Tá, falou pra gente desligar todas as luzes e dormir. Vamos dormir, Eduarda. Eu quero dormir. Desliga aqui, vamos dormir. Nada de estranho aconteceu, né? Tá por enquanto... Cadê o Paul? Oxi, ele sumiu também. O Paul tava aqui. Ele sumiu. Cadê esse doido? Ai, meu Deus. Tá, vai, vamos pro... Ai, tá aqui, Edu. Ô, coisa, pô. Viu? Ai, gente. Ai, meu Deus. O que aconteceu, tá? Falou pra gente investigar a casa, Eduarda. Pra ver se tá tudo certo. Nossa, eu tô vendo muita coisa certa aqui mesmo. Tá, eu tô olhando tudo. Cuida do Poe, que ele tá andando, ó. Sozinho. Sozinho? Ai, meu Deus. Ai, pera. Eduarda, tem uma carta aqui, ó. É da Paulina. Eduarda, ela falou que ela saiu de casa. Porta falsa. Meu Deus. Que isso? Que homem é esse? Oi, tudo bem? Tá bem? Pera, falou que a gente precisa ir pro porão? Que porão é esse, gente? Marcelo falou que a Paulina ainda tá viva. Será? Meu Deus. Onde é que fica o porão? Você sabe onde é? Eu acho que esse armário aqui do lado esconde alguma coisa. Empurra ele. Me empurrar? Como é que empurra? Empurra esse armário aqui. É no E, ó. Ah, ele não pode estar olhando. Ele não pode estar olhando, o Poe. Nossa... Eu vou esconder ele aqui na cozinha. Fica aí na cozinha. Esconde ele na cozinha, Marcelo. Conta, empurrei. Entra. Por que o Poe me assustou, gente? A Paulina tava aí? Tava lá, Marcelo. É pra gente fazer uma votação. Tá, eu botei na comida. Que a gente tá precisando de comida. Nossa, Marcelo. A gente virou o Poe e agora ele tá cuidando da gente. Eduardo, a gente virou o Poe. Meu Deus do céu. O jogo se reverteu. Marcelo, eu quero tomar banho. Nossa, eu tô indo lá pra sala de jogos, Eduarda. Sala de jogos? Fazer o que lá? Não sei. Olha, eu posso pegar uma arminha d'água aqui, ó. Tem que pagar o banco, você não gostou. Marcelo, eu também tô gostando dessa brincadeira, hein, não. Vamos pra sala de jogos, Eduarda. Será que aqui tem alguma coisa que a gente pode escapar? Carro, Eduarda. Olha, olha, olha. Eu consegui pegar a bola. Olha lá. Pega a bola, taca a bola. Tem que fazer ele ir atrás da bola. Ah, Eduarda. Eu tô roubando as coisas que tem aqui, filho. Marcelo, a gente precisa ir lá na cozinha. Tá, vamos na cozinha. Ok, tamo aqui na cozinha. Tem um negócio verde aqui, Eduarda. Pegamos. Pegamos o negócio verde. Agora a gente vai lá no quarto. Eu acho que a gente tá fazendo algum plano pra escapar, Eduarda. Eu tô gostando da ideia. Também tô. Eu não sei que plano é esse, não, mas eu tô gostando também. Ó, toma aqui, toma aqui. Ele deixou a gente dormindo. Vamos sair pela porta da frente. É só sair? Vambora, vambora. Acho que é. Foi, foi. Vambora, vambora. Vai, eu coloquei. Ele não deixou a gente sair, Eduarda. Ei. Eu morri. Gente, foi assim o meu fim. Eu vou reviver. Vou reviver também. Eduarda, ali tá escrito, ó. Ligue o fogão. Tá, a gente tem que correr. Corre, corre. Eu apoio, eu apoio. Calma, calma, calma. Cadê a cozinha? Ah, a cozinha tá ali. Achei a cozinha. A cozinha. Liguei o fogão. Sai daí, eu acho que tu vai botar fogo na casa. E agora? Não sei, Marcelo, não sei. Ah, eu peguei uma arma, é verdade. Onde que ela tá? Não tá, no banheiro? Não sei. Calma. Ali, ela tá ali em cima do sofá. Eu vou pegar. Pega, Marcelo, pega. Ah, consegui ativar. Bala. Eduarda, eu acho que é pra gente sair. A gente conseguiu diminuir o pão. Vamos sair, vamos sair. Ah, a gente tem que entrar no porão, eu acho, Eduarda. Vem cá, vem cá. Vambora, Marcelo, vambora. Tá meio assustado, eu tô aqui fora. A gente tá esquisito, eu tô com medo. Pode ser as quais, Adan. E aí, aonde que nós estamos é no porão do Pou. Tem pizza. Pelo menos tem pizza, né? Marcelo, tem um corredor ali esquisito. Ah, meu Deus. Tá, é um labirinto isso aqui? Direita ou esquerda, Eduarda? Direita é o lugar da da sorte. Então vamos lá. Tá, ok, o Pou tá atrás da gente, Eduarda. Eu já concluí isso, ele tá vindo. Eu tenho um local aqui. Tem uma chave aqui. Tá, e como vai sair daqui agora? Espera, espera ele vir. Pegou eu. Vou reviver, vou ter que reviver. Pronto, Eduarda, revivemos. Vamos sair daqui logo. Vamos embora, Marcelo. Pegou a chave? Não sei se tá comigo ainda não. Calma, e vamos passar lá em frente. Ele tá por aqui, lembra? Ah, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Aqui, ele tá atrás de tu? Talvez. Eu vou entrar... Tá, tá atrás de mim. Eu vou entrar aqui pra pegar a chave. Já pegou a chave, é só ir embora. É só ir embora. Só ir embora. Ali, ó, tem um negócio brilhando no mapa. Vê lá, vê lá. Eu vou distrair ele. Acho que é só abrir. Calma aí, abre. Abriu, abriu. Vem, Eduarda. Abriu, vamos, vamos, vamos. Agora não tá mais brilhando. Vem, 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 vem. Ah, tem que fechar. Fecha isso, fecha isso. Tem um armário, se esconde do armário. Não dá pra eu me esconder dentro do armário. Você já tá escondido no armário. Não, eu saí, eu morri. Eu também. Mas tinha uma chave ali em cima e eu peguei. Tá, eu acho que a gente vai ter que ir pra outra porta agora. Gente, que confusão. Esse jogo é difícil, hein? Se não fosse o robô. Vamos, vamos embora, Eduarda. A outra porta é bem aqui perto, ó. Vamos embora. Vamos lá, então, filho. Vamos embora. Só virar pra direita. Aqui é a porta. Vamos tentar por aí, viu? Abrimos. Ó, ele tá aqui, ele tá aqui, Marcelo. Ele tá aqui. Chave rosa, chave rosa. Corre. Corre. Foi pra direita, vamos dar a volta. Corre, corre. Pinge que não tem ninguém atrás da gente. Marcelo, eu vou tentar despistar ele. Cuidado pra tu não entrar num lugar que não tem saída, hein? Eu tô indo na porta aqui, eu vou abrir. Ele tá me seguindo, ele tá me seguindo. Ele tá me seguindo, eu tô dando volta no corredor. Achei uma chave azul. Vai pegando as chaves. Vai pegando as chaves. Tá bom, Eduarda, continua. Ó, mais uma chave. Eu abro aqui, né? Correto? Correto, correto. Chave vermelha, chave vermelha. Peguei a chave vermelha. Abre a porta. Aqui tem mais alguma chave? O que tem aqui pra esconder? Eduarda, tem uma chave verde aqui, eu não tava enxergando. Meu Deus, é burro mesmo, viu? Marcelo, corre, corre. Tô correndo. Tem um Paul atrás de mim. Cuida dela, Marcelo, cuida dela. É isso aí, Eduarda, eu tenho que levar agora a Paulina lá pra almofada pra ela dormir. Meu Deus, então a almofada é aqui perto. Cuidado que o Paul tá por aqui. Nossa, eu tô bem perdido, Eduarda, não vou negar, não. Eu não sei onde eu tô... Pera, é aqui que é a almofada? Não, não é aqui. É lá no início, é lá no início. O problema é que eu não sei se eu tô no início ou no final ou no final. Tô correndo, tô correndo, calma. Marcelo, eu tô no início aqui. Um Paul atrás de mim. Ah, então tá, fica perto do início, que se eu ver o Paul, eu sei que eu tô no início. Pera, eu achei que é o início, parece muito início. É aqui o início, vou colocar. Paulina, você está salva! Uhul! Uhul! Conseguimos salvar a Paulina do Paul, assustador. Viu, Eduarda? Até que não foi tão difícil. Ah, não, imagina. Quem ficou com o Paul atrás de mim fui eu aqui, ó. Eu assim. E ele igual fantasma atrás de mim. Eduarda, você é a salvadora da pátria. Também. Então é isso, galera. Eu vou ficar por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Aproveita e ativa o sininho pra você não perder. Se você quiser assistir vídeo de Roblox, um rosto da Duda, passa no canal dela, é DudaBlox. Ela tem vídeo de Roblox com a cara dela, tá bom? Se você quiser continuar assistindo vídeo de Roblox aqui no canal, é só clicar em algum desses vídeos que tá aparecendo aqui na tela. Clica aí, gente. Continua assistindo. Então é isso, Eduarda. Um beijo e tchau. Tchau. Dê, dê, deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram. Dê, dê, deixa o like.